Fala aí gurizada, eu sou o Marcos Roca e hoje é dia de começar o jogo, a saga do jogo The Last of Us. É um baita jogo, eu tô ligado que é, mas a gente vai começar aqui no canal agora e sem mais delongas, bora pro jogo! Eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não, eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom, pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. É, vai sonhando. É, vai sonhando. Boa noite, garotinha. Oi. Sara, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy, olá. Tá, beleza, agora... O que foi isso? Agora começou a nossa interação aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que tem? Ah, droga. Esqueci de dar isso a ele. Tinha uma mensagem ali de feliz aniversário. Deixa eu dar uma olhada aqui no quarto. Uma camiseta... Sei lá, velho. Tipo, parece do argentino, do Racing. Sei lá. Mostra que ela joga futebol. Pai? Ela tá... Ela tá bem sonolenta, assim, andando devagarinho. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Papai? Não consigo andar mais rápido que isso, tá, galera? Você tá aqui? Parece ter algo conectado à pandemia nacional. Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem uma confusão acontecendo aqui. Caraca. Ixi, é pertinho aqui, velho. Caraca. Tá, não consigo correr ainda, galera. O que tá acontecendo? Cara, é muito bem feita essa parada, velho. É muito filme mesmo, velho. É a dublagem brasileira, olha. É muito bem feita, cara. Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tenho uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Caraca. É isso aí, velho. Você atirou nele. Vi ele hoje de manhã. Olha, tem uma coisa única acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Esse aqui é o irmão dele. Vamos sair daqui. Veja o que é verdade que eu fiquei hoje na cidade. Dá pra gente vir. Parece um paracito ou algo assim. Vai ser o que houve. Oi, Sarah. Oi, Sarah. Onde está? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Diga aí, velho. Também quero saber o que está acontecendo. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a porra. Não, não. Não, não, não. Ele disse... O exército está bloqueando as estradas. Não dá pra chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega 70 mil. Até lá. Disseram quantos morreram? Mano, nessas horas tem que falar a real, velho. Não pode ficar escondendo porque é criança. Já tem que deixar preparada, velho. Eles não têm pista. Mas não é, Sarah. Antes disseram que eles estão juntos. Agora estão falando. Mostra deste, mostra deste. Ah, velho. E várias vezes já fiquei pensando assim o que eu faria se acontecesse um... Apocalipse, um blá desses assim, velho. Não tem como estar preparado, né? Não tem como estar preparado, né? Como sabemos? Disseram que são só as pessoas... Diminou trabalhando na cidade? É, ele não trabalhou. Estamos bem, confia. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você quer fazer? Eles têm um filho, tio. Nós também. Nós temos espaço. Ah, não parava não, velho. Devíamos ter ajudado. Engarrafamentão, velho. Imagina que tiveram um ritmo, hein, Zé? A gente pode voltar. Mas que merda, cara? Vamos, 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 vamos. O que foi que aconteceu? O que foi? Você viu aquilo? Entra aqui, entra aqui. Caraca. Acabou o veículo, galera. Galera, galera. Spike? Ei. 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 Ah, nerd. Se afaste, Kiko. Se afaste. Fora do bem. Boa. Lollipop! Quem é desaparecido? Quem é a moto? Isso não é? Pai? Eu tô aqui! Kata, me dá a mão! O que vai? Minha perna tá doendo. Muito. Nós temos que correr. Deixa a gente. Vamos, querida. Segura firme. Beleza, agora a gente consegue correr pelo menos, galera. Então tá um pouco mais... Vamos, vamos, vamos. Fecha os olhos, meu amor. Vamos, 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 vamos. Isso é mais rápido que a gente consegue ir, Grisada. Cara, que caos, brother. Sai da frente aí, galera. Nossa, ação comum é essa. Tem que tentar descolar um veículo de qualquer maneira, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui, brother. Vamos, vamos. Vamos. Boa. Ainda bem que a gente tá em dois aqui, velho. Vamos, 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 nossa. Que troço mais tenso, velho. Cara, eu sou pai de menina, né, velho. Vejo uma parada dessa, eu fico mais sensibilizado, assim. Pá, vai fazer o quê? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sem parar, velho. Tá tudo bem, querida, estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha, acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixa você no lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Ah, merda. Ah, velho. Por favor, não. Ah, não. Sara? Querida. Ah, não, velho. Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Por favor. Faça isso, meu Deus. Por favor. Ah, que começo forte, cara. Introdução fortíssima desse jogo. Ele se virou ainda para tentar proteger a filha, né? O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. As restrições de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. A última cidade a entrar em lei marcial. Todas os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os lados do governo. Precundiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Então esses vagalumes seriam tipo uma resistência, assim, né? Um grupo que ficou fora, assim, opositor ao governo, pelo que eu entendi. Tentando achar algum tipo de solução para o que está acontecendo. Caraca, 20 anos depois. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Tá rolando uma treta ali, né? Eu até achei que a gente estava envolvido com uns vagalumes, mas pelo que eu estou vendo agora, a gente está na parte que o governo administra. Tinha soldados ali e tal. Pelo menos soldado fardado, né? Poxa, presida está aberta. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr então. Espera aí, estou falando sério. Eu recebo os malditos fatéis hoje de manhã. Eu fui selecionada para trabalhar lá fora. Fala isso aí, Chico. Eu gosto de gritar posteriormente. Vou falar isso para eles. Por enquanto aqui a gente só consegue caminhar mesmo, tá galera? E acompanhar ali a... Teste? Teste, né? Queria testar aqui os comandos de soco e tal, mas por enquanto não. Os cidadãos devem formar cinco militares e ativos. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A CIDA da Avenida ainda não abriu. A gente está em falta de comer. Beleza, vou tomar uma corredinha então. Pelo menos. Caraca, velho. Mas o governo é hostil também, né velho? A CIDA da Avenida ainda não abriu. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Consegui papéis novos. Eles não vão encher o saco lá em cima. E a gente está se encaminhando para sair da área protegida aqui aparentemente, velho. Mas ela parou aqui. E aí? Ah, eu tenho aqui na frente, será? Beleza, vamos ver. Deixa eu ver se ela está me acompanhando aqui. Tá, está me acompanhando. E aí? Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma falda. Pra ver o amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Caraca! Veja. Fecha a porta. Vaga a luz. Vagalura. 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 Beleza, então galera, vocês sabem que no começo de jogo a gente demora um pouquinho só para entender os comandos do jogo, né? Em alguns momentos ali eu já mostrou... Beleza. Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Ronald. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do Leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteve. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Galera, eu evito de comentar qualquer coisa enquanto eles estão conversando, para não cortar o áudio, tá? É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. Então deu para ver que os vagalumes são opositores e atacam o governo ainda, né? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Júlio, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Beleza, se tem passagem secreta a gente nem precisava ter ido para a parte do governo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Beleza. Vamos pegar o equipamento. Beleza. As mochilas estão aqui desde a última vez. Ah, tá. Beleza. Temos uma arma. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. Tá, eu tenho que vir aqui e fazer alguma parada. Ah, tá. Agora que apareceu o triângulo, ele não tinha aparecido antes, galera. Tá pronto? Sim, senhora. O famoso pezinho, né? O empurrão tava tentando empurrar a mina ali, velho. Ah, beleza, conseguimos atravessar aqui, então. Ah, beleza, conseguimos atravessar aqui, então. Estou procurando essa escada aí. Estou procurando aqui, galera. Estou procurando essa escada aí. Estou procurando essa escada aí. Ah, tá aqui, ó. Achei. Ótimo, trage pra cá. Obviamente não dá pra correr com a escada na mão. Tem que ser devagarinho mesmo. Primeiro as damas. Leads first. Dama, você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. Vamos na frente aqui, velho. Acho que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, pra quando é o próximo carregar? Espera. Esporos. Esporos então é esse veneno aí que contaminou a galera e transformou todo mundo em zumbi. Mas a gente está aí na loucura que daqui a pouco a gente vai dar de cara com alguém, né velho? Com algum contaminado. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está no surrelo. O corpo não é tão antigo. Tem um cadáver aqui. Mano. Que bagulho nojento, velho. O cara tem tipo raiz, cara. Caraca, velho. Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein. Dentro do possível a gente está bem, né? Ah, mano. Não dá pra jogar ninguém não, velho. Não. Não deixem eu me transformar. Vamos lá. Tá. Tem duas balas, mas... Tipo assim... A princípio eu não estou conseguindo lutear esse cara aqui, velho. E eu vou tentando sempre, né? Ah, aqui ó. Tem uma pistolinha aqui. Beleza. Cara... Eu já vou com a arma em punho aqui, velho. Porque eu estou só esperando dar ruim em algum momento. Não tem nada que a gente consiga pegar de útil aqui. Então, acho que a... O caminho é esse aqui mesmo, velho, ó. Aí, ó. Tá, dá pra se concentrar no áudio. Beleza. É isso que eu não gosto, velho. Ele te obriga a ficar um tempo aqui pra ler a parada. Eu já entendi. Mas é bom isso, hein, velho. Beleza. Dá pra meter um stealth aqui que vai ser muito útil durante o jogo. Que matar zumbi sem fazer barulho, né, velho. Ali tem dois. Será que a gente vai naqueles dois ali? Acho que vamos ter que ir, velho. Não vai ter como. Tá... Ah, beleza. Calma, calma, calma. Ah, Kaique. Acabou de umas balas, velho. Tá, beleza. Acabei de descobrir que eu posso sair na mão com os caras que às vezes é tão mais fácil, velho. Tá, no bem da real a gente tomou meio que uma surra, né, porque eu não tinha entendido ali bem... Vamos voltar pra cidade. bem os comandos. Beleza, vamos subir aqui, velho. Vendo o que que... Será que... Pra cá não dá? Pra cá não dá. Vamos subir aqui e voltar e ver no que que... Se a história continua. Será que eu tô viajando, velho? A gente não veio daqui, eu tô o tempo todo achando que... É, velho, acho que eu viajei. É, velho, acho que eu viajei. É, velho, acho que eu viajei. É, velho, acho que eu gosto dessa viagem de fora. Viajei, velho, a gente não veio daqui nada. Por que eu não pego os purificadores de ar pro Deus? Ei, se eles não estivessem vencidos seria uma boa ideia. Por aqui. O bom que ela vai nos guiando, né, velho? De olho na entrada. É, eu cuido disso. E agora, não tinha que ter um bagulho pra gente botar aqui pra conseguir atravessar? Tinha, mas caiu. Não dá pra se jogar daqui não, brother. Ah, tem que até ir lá agora, velho. Sai da frente, então. Pô, agora eu vou ter que dar toda a voltinha de novo, vamos lá. Isso eu não curto muito nos jogos, velho, de hoje, assim. Tu tem que ir ali pra ele te falar, ó. Beleza, é aquela tábua ali que tu tem que pegar. Eu já tava ali, brother. Cadê a testa? Vai, joga ela pra cima agora. Passa ela pra mim. Será que você tem que puxar aí, Tess? Vai dar uma bugada ali. É meio pesada. Acho que eu aguento. Caraca, velho. Ele é braba, velho. Tá, cadê a parte por onde eu entrei aqui, cara? Mano, eu tô muito desorientado aqui nessa parada ainda. Tá aqui. Caiu. Caiu? Ah, ela botou ali. Ah, tá sacanagem comigo também, né? Caiu. Beleza, beleza. As coisas começaram a dar mais certo aqui, galera. Parece que não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos. Lá vamos nós pra mais um confronto zumbi, hein? Certo. Opa. Boa. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Beleza. Sabe que ele tá nos esperando. Vai deixar mais interessante. Eu tenho mania de quando eu pego a bala e já puxo a arma. Vamos. Porque ele carrega quando a gente puxa a arma, então às vezes parece meio... Desco... Descoordenado, mas é intenção mesmo. Agora não, cara. Não, não, não. Agora... Não. Tá me ouvindo? Cala a boca aí, mano. Tocou, comprou. Cala a boca, mano. E aí, marrentão? É, eu tentei já dar um soco nesse cara, mas não rolou. Então tem que ser por cima do ônibus mesmo. Tá me retirando ele! Malitão! Falando em Street Fighter ali... Você é um filho da p****... Não, romp! Não, romp! Não deixe nem enganar você! Malitão, vinte! Só... Não sei ser bichado, né? A Athea tem moral, hein, Hass? Que é esse? Isso aqui é cantigo, nem pergunto. Mano, cadê Athea's, velho? Ah? Vamos! Então galera, eu aproveitei ali a troca de cenário pra ligar a legenda Só que eu acho que depois na hora de eu vou editar, eu vou tirar essa parte de apertar ou pausar o jogo, botar a legenda e tal É que eu tinha esquecido no começo pra ser sincero Mas beleza, a partir de agora temos legenda no jogo então Deixa a gente passar Vocês tem amor à vida, vão dar meia volta e voltar A gente não quer nada com você, a gente quer o Robert, você não precisa fazer isso Dêem a volta e saiam agora Eu não vou a lugar algum sem o Robert Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui Caraca, cara, a tese é muito das nossas, véi Vai, aparece, aparece meti a cara aí, véi Ah, caceta Tá, eu também demorei, né, véi Ah, que momento de recarregar, hein, queridão Os caras não morrem de qualquer maneira, véi A gente já deu uns três tiros naquele cara ali, véi E aí, véi, vamos passar aí o... a bandagem, mano Será que não rolou uma balinha aqui pra nós? Beleza Ah, esse aqui não dá pra lootear, então é porque não tem nada É bom já pegar a mania de vez em quando, assim, achou bala no cenário Já puxa a arma, porque é quando tu puxa a arma que ele carrega, sacou? Bora no pezinho, Tess Bora, Tess, força Ele é forte, hein, velho Os ratinhos, véi, que massa Vamos indo aqui, né, véi Aqui, Joel Mais um ambiente hostil Olha lá, vai a Tess Mano, a Tess é muito vida louca, véi Boa Beleza, dá pra... ih, caceta Olha o cara, e aí, Tess, vai deixar o cara ali Boa Agora é GTA style aqui, mano, isso aí na mão Boa Boa, vamos pro próximo Boa Oh, o Joel tá ficando mais agressivo, velho Pode usar isso mesmo Obrigado Beleza, pegamos uma chave Eu vou usando aqui os kits médicos que a gente tem, velho Porque eu tenho a esperança que a gente vá achando mais algum no cenário, tá ligado? Que é o normal, né? Tipo, aqui poderia ter um, não tem, a princípio Opa Não, ele disse que eu tô cheio aqui, velho Olha que loucura, ele disse que eu tô cheio de kit médico Beleza, então agora a gente não precisa, nesse momento Vamos indo, abrir a portinha a gente já sabe, né? Ah, é a chave que a gente usou, velho Ó, tem uma garrafa aqui Beleza, tem três caras lá Poxa, tentar surpreender o cara ali, agarrando ele, mas Caraca, o Joel é bom de briga, velho Mas não eram três? Ih, o outro ficou lá, velho Ih, caceta É que às vezes eu tento agarrar o cara, velho Aparece ali a parada pra gente agarrar, mas nem sempre dá certo Mas beleza, conseguimos derrubar os caras sem um prejuízo Sem muito prejuízo, digamos assim Aqui tem um banheiro Nada demais Eu sempre fico na esperança que os caras nos dê alguma bala ali quando cai, né? Alguma munição, mas... Como assim, mano? Toquei a garrafa no maluco lá Será que eles descem atrás da gente aqui, velho? Ia ser bom se os caras descessem Cara, eu juro pra vocês que eu vi o cara ali fora correndo, velho Eu não tô loucão, né? Apareceu o cara ali, não apareceu? Ah, ele entrou lá, velho Ó, os caras tão tudo lá, velho Bom, eu sempre prefiro a estratégia de ir por cima, né, velho? Acho que é sempre a melhor opção porque a gente consegue algum tipo de vantagem pra atirar nos caras Beleza, eles nos perderam de vista Beleza Ô, caceta É outro, né? Ô, meu cara, é bom de mim, de mim, velho Mete a cara aí, velho Tentei ali pra ver se o tiro passava, tá ligado? Atrás da paradinha ali, metálica Tem uns 5 balas Isso serve Devíamos ter trazido mais gente É, é razão Então, velho Eu vou usando os kits médicos aqui Porque tá meio fácil por enquanto, assim, né O jogo, ele tá no nível O nível normal, quando começa o jogo Que é o nível normal Ficou meio redundante, né Mas, tipo assim, é o nível Não é nem o difícil, nem o fácil É o normal mesmo que começa o jogo Então, talvez Por isso que a gente consiga o tempo todo munição e Tô segurando, mano Munição e kit médico Pelo menos o kit médico Eu tô achando que tá vindo num volume bom E a gente não chegou a ficar completamente sem munição até agora O que aconteceu de ficar ali com umas 4 balas Ou 3 Ixi, velho Tá, esse é o maluco que a gente tem que pegar Vamos lá, né Ó Ó Metendo a vida louquice aqui Mas a Tessa também sempre nos entrega, velho Então O bom era pegar aqui alguma garrafa Algum tijolo no chão Pra conseguir chamar Opa Pra conseguir chamar a atenção dos caras Ah, era A Tessa ali Ah, tem um tijolinho ali Maroto, velho Uma faca, mano Ali Eu vi alguma coisa Cruzo Ah, alguém já nos viu, mano Boa, Joel Beleza, é menos um, velho Os caras podiam deixar umas balas aqui pra nós, né, brother A gente tá muito precisando Ih, rapaz Vem aqui, minha tia cara Aqui, vai tomar um socão na cara Já tem outro Caraca, brother Esses caras tão brotando aqui, mano E aí, Tessa Pô, Tessa não deixou mal nessa, hein, velho Ai, tem que se abaixar aqui, mano Vamos usar aqui o kit médico Porque, velho Deu ruim ali, mano Ah, até as... Ih, fei... Ih, caraca Ah, falta... Acabou a bala, a gente vai na mão, ó Mas isso aí é só pra aprender, velho Tinha acabado de falar que tava tudo muito fácil aqui E a gente tomou um rodopil dos cara Ainda tem um kit médico, vou usar, mano Tá, beleza Conseguimos ali um pouquinho de vida de novo O cara deixou um pedaço de pau aqui Que deve ser bem útil Vou chamar os caras na marretada agora, mano Ah, para, mano Pô, tô aqui com um pedaço de pau na boa Na tranquilidade Tinha com arma, velho Pô, e a gente tá ferido de novo aqui, velho E assim, cara Não tem... Eu tô tentando aqui lutear esses caras Mas não tem nada Os caras não trazem nada, cara Achei que um ou outro ia trazer um kit médico Aqui pra fazer alegria No cenário eu só achei tijolo e pedaço de pau Nada que vá curar a minha vida aqui Garrafa Mais garrafa, mais tijolo De tijolo a gente tá cheio já Tô só dando uma exploradinha aqui, tá, galera Opa, vi alguma coisa no cenário ali Deixa eu ver o que que seria isso aqui Garrafa, mano Tô sossegado de garrafa Ah, dá pra pegar os dois, velho Que beleza, não sabia, ó Bilhete das docas Tá, é tipo um mapa Ok Cara, acho que aqueles caras lá Acho que deu muito cara lá Porque embolou todo mundo que tava aqui, velho Nesse momento do jogo Porque... Não vi mais ninguém Não tem opção de subir Não consigo subir nada A tese já tá na porta, então... Ah, beleza, mano Eu já vou usar o kit médico, velho Suspeito quando tu anda só numa portinha assim, né Já parece que vai dar ruim, não parece? Caraca, velho Não queremos conversar, Robert Não temos nada pra conversar Abaixa a arma E vai se fuder Tá fugindo Pô, que hostil esse cara, velho Vamos, Tess, vamos, Tess Ele correu pra cá Vamos, 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 vamos É ruim É ruim correndo assim, entrando nos bagulhos, né, velho Ih, caraca, erramo, erramo, erramo o caminho Vamos, vamos Anda Oi, Robert Tess Joel Sem ressentimentos, tá? Nenhum Tudo bem Bloca essa Sentimos sua falta Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade Só quero dizer isso As armas Quer nos dizer onde estão as armas? É, claro, mas É complicado Tá bom? Olha, me escutem Eu, eu tenho... Isso aí, mano Ah, merda Reprimi Para, 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 para Para de se contorcer Tava dizendo? Eu vendi elas Como é que é? Eu não tinha escolha Eu tinha uma dívida Você nos deve Você apostou no cavalo errado Só preciso de mais tempo Me dá uma semana Olha, eu até podia fazer isso Se você não tivesse tentado me matar Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso Me dê alguns dias Desgraçado Quem tá com as armas? Os vagalumes Eu devia aos vagalumes O quê? Olha Quase todos estão mortos Podemos Entrar lá E acabar com eles E pegar as armas O que você acha? Qual é? Que se dane os vagalumes Vamos pegar eles Essa é uma ideia idiota Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta Como? Sei lá A gente explica pra eles Olha, vamos procurar um vagalume Você não vai ter que ir muito longe Aí está A rainha vagalume O que está aqui? Negócios Você não parece bem Onde está o Robert? O cadáver aqui, ó Eu preciso dele vivo As armas que ele te deu Não eram dele Quero elas de volta Não funciona assim, Tess Ah, são sim Eu paguei por essas armas Quer de volta? Vai ter que merecer De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida Preciso tirar uma coisa da cidade Fazem isso E devolvo suas armas E mais Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei Os militares estão acabando com vocês É, você tem razão Vou mostrar as armas Tenho que sair Como vai ser? Eu quero ver as armas Siga-me Bora Temos que sair daqui Agora Se tiver isso Temos que nos apressar Vamos tentar sair vazada aqui, velho Que a mina está A mina está toda ensanguentada ali Com um tiro Com uma facada Sei lá Mas está no Leparcour ali, velho E aí, meu? Não vai ser late first, velho? Bom Deu o nosso primeiro mesmo, velho Acabou o cavalheirismo aqui, galera Caraca Ah, gente, está voltando agora? Não Por que agora? Estávamos quietos Planejando sair da cidade Mas eles precisam de um bode expiatório Eles estão tentando nos provocar Parece que sim Estamos tentando nos defender Opa Deixa eu pegar aquelas paradas ali, velho Oh, dá pra melhorar a arma, velho Tá, depois eu tenho que ver Como é que faz essa parada Ajuda a mina aí, velho É que tem que esperar É que tem que esperar habilitar a parada Não dá pra chegar ali e tentar abrir a porta Tem que esperar aparecer ali o triângulo Ela está correndo com a arma na mão Porque ela já está esperando Já tem uma galera de uniforme lá Ah, velho Não dá pra chegar ali Aquela é a saída A porta embaixo da ponte Não gostei dessas chances Podemos passar sem nos verem Mesmo que não seja o seu estilo Vamos ver o que acontece Vamos continuar Eu estou só seguindo a mina aqui, velho Tem uns caras ali, velho Será que a gente consegue chamar a atenção Dos caras por aqui, velho Estou pra dar uma tcholada num cara, velho Caraca, velho Ficou bruto aqui o negócio Não corre, não corre, não corre, não corre não, brother E aí, Joe Caraca, velho O Joe é muito sangue nos olhos É que vocês viram que eu não tentei muito estratégia não, né, velho Cheguei aqui metendo a pancadaria Certamente não deve ser a estratégia certa pra fazer isso O mais indicado aqui é um stealthzinho, né, velho Mas eu gosto de emoção no jogo, né Ô, caceta Os caras não morrem, mano Eliminamos todo mundo, será? Caraca, velho Que massacre, mano Quando forem jogar esse jogo Façam uma coisa mais elaborada Porque eu tô aqui no estilo vida louca, né, velho Certamente esse não é o melhor Não é a melhor maneira de fazer as coisas aqui dentro Ó o cara lá, meu Dando uma surra na peça Não sei, brotou esse cara Que ele deve ter entrado pela janela, né, velho A maluca tá lá fora já Nem deixou dar uma examinada aqui Lutear o lugar, velho Ah, vamos seguir aquela louca lá, velho Vou levar a parada aqui, né, velho Eu queria outro pedaço de pau daquele, velho O pedaço de pau lá é bom Dá duas porradas, caraca Caraca, velho Merda, eles pegaram o Warren Adeus, amigo Vamos, Marlene Tá, esses caras eram Esses caras que eram vagalumes, então Que a Marlene meteu um adioso ali Eu sinto falta de não ter pulo, cara Eu gosto de ir saltando, assim, com os personagens Vamos, entre Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui Tá perto agora Não dá mais pra correr nesse momento Estou meio desconfiado, brisada O toque de recolher está ativo Qualquer pessoa pega do lado de fora Sem autorização adequada Será presa e processada Estamos controlando de novo Vou mostrar Atenção O toque de recolher está ativo Qualquer pessoa pega do lado de fora Sem autorização adequada Será presa e processada Vamos, Tess Joel, me ajude aqui com isso Vem cá Leva Fique longe dela Solta ela Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas Merda O que aconteceu? Não se preocupe Dá pra consertar Consegui ajuda Mas não posso ir com você Então eu vou ficar Ellie Não vamos ter outra chance Ai Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes Vai encontrar vocês no congresso Isso não é muito perto Vocês conseguem Vocês entregam ela Voltam e as armas são suas O dobro do que o Robert me vendeu Falando nisso Onde elas estão? No nosso acampamento Não vamos levar nada Até eu ver elas Vocês me seguem Vocês podem verificar as armas Eu posso fazer um curativo Mas ela não vai cruzar Até essa parte da cidade Quero que o Joel cuide dela De jeito nenhum Eu não vou com ele Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy Ele disse que se eu tivesse problemas Podia confiar nele Foi antes ou depois De abandonar o seu grupinho? Também abandonou você Ele era um homem bom Olha, leva ela para o túnel do norte Me espera lá Meu Deus Ela é só uma carga, Joel Marlene Chega de falar Você vai ficar bem? Agora vá com ele Não demora E você Não se afasta Vamos Vamos Bom galera Vou encerrando essa gameplay por aqui Porque se não o jogo vai ficar muito longo Já tem mais de uma hora Deixa eu até pausar tudo aqui Salvar as paradas Já tem mais de uma hora E a ideia é fazer esse jogo do começo ao fim É um clássico E é isso aí O próximo vídeo vai começar exatamente desse ponto De onde a gente está parando agora Está chegando agora no canal Se inscreve Deixa aquele like Ativa o sininho para dar aquela moral E é nóis galera Até o próximo vídeo Valeu!